Eu acho que a televisão tradicional, vá, eu acho que ainda vai demorar muitos anos se transformar numa coisa completamente distinta daquilo que é. Aquilo que para mim é grande alteração é como é que nós consumimos a televisão propriamente dita. É mais que claro que hoje em dia tu tens uma cultura de multiscreen, o próprio eu faço, às vezes tenho casos em que tenho três ecrãs, é a televisão, é o computador, é o telefone, portanto junta-se tudo e vai arranjando olhos suplementares para lidar com tudo isso. Cada vez mais eu acho que todos os conteúdos que são disponibilizados a nível de YouTube, aqueles que já lá estão e que são gratuitos e que tu podes aceder e que te trazem diretos de competições e de tudo e mais alguma coisa, todo esse tipo de conteúdo saberá sempre melhor vê-lo numa televisão em condições. Não é num iPhone pequenino que... Portanto, eu acho que é a escolha do ecrã, é a forma como tu vais consumir os teus conteúdos, aquilo que te interessa e vais andar a valsar em todos estes dispositivos. Porquê? Porque eu acho que eles fazem parte da tua vida.